Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazuma Level Go Strike 2003 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa Terceira temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Inscrito super foda Já fica aquele like no começo do vídeo Clica na descrição desses vídeos galera Você vai encontrar o link Para o grupo do Whatsapp Você vai encontrar o link para a página do Facebook O link para o Instagram do canal Segue lá pra dar uma força E o link pro canal Secundário Vamos tentar chegar a mil inscritos no canal Secundário Porque tá complicado o Youtube galera Ultimamente ele não tá mandando notificações de vídeo novo pros inscritos Ele não tá monetizando alguns vídeos Tá excluindo alguns outros vídeos galera Tá complicado Então por isso que eu criei esse canal Secundário Porque né, via das dúvidas Vai que o Youtube do nada resolve dar uma zica no canal aí Então pelo menos eu ia ter o canal Secundário Então peço que todos vocês vão lá e se inscrevam Pra dar aquela força Um bom exemplo disso galera Foi o vídeo de quarta-feira O quinto jogo da... Dessa terceira temporada aqui do Duelo dos Inscritos O Youtube não mandou pra quase nenhum inscrito Mandou pra cerca de 10 a 15% dos inscritos só galera É tanto que a visualização dele tá muito baixa galera Tá muito baixa mesmo Então se vocês puderem dar uma força lá E assistir o jogo anterior, o quinto jogo Pra dar aquela força pro canal Eu agradeço velho Porque o Youtube tá complicado velho Tá difícil mesmo velho Então mas sem mais delongas Vamos hoje Hoje vamos para o sexto jogo da terceira temporada do Duelo dos Inscritos E vamos conhecer quem são os times agora Eu ainda tô meio resfriado galera Peço desculpa pra vocês E hoje vamos jogar com o time do inscrito Aliança Z E o nome desse time aqui é Aliança Final Ele tem o Nero no gol Ele tem na zaga o Kabayama O Walter Montaigne E o Tobitaka No meio de campo ele tem Fubuki Edgah Ele tem o Burny né E ele tem o Afrodin No ataque ele tem o Fidel O Goenji E o Gazel Então isso aqui é o time do inscrito Aliança Z E o nome desse time aqui é Aliança Final Vamos ver contra quem ele vai jogar hoje E ele vai jogar contra o time do inscrito Ultimate Gelau E o nome desse time aqui é Playades do Céu Azul E ele tem o Astaroth no gol Ele tem na defesa Ele tem o Gattuso Ele tem o Tobitaka Walter Montanha E o Tsunami E ele tem no meio de campo O trio Burny Afrodin Gazel E no ataque ele tem o Sei Ele tem o Dessuta E o Goenji Então esse aqui é o time do inscrito Ultimate Gelau E o nome desse time aqui é Playades do Céu Azul Boa sorte para os dois times Espero que seja um jogão velho Como tá sendo essa terceira temporada Deixa aí no comentário que vocês estão achando Se estão gostando ou não dessa terceira temporada galera E sem mais delongas vamos direto para a partida Porque isso é o que interessa agora Boa sorte para os dois times E só vamos Começa a partida Aí já vamos fazer a bola rolar aqui velho Vamos fazer a bola rolar aqui A gente tá de uniforme vermelho E vamos, vamos, vamos Esse uniforme macho mó da hora Beleza Vamos fazendo a bola rolar aqui por enquanto velho Vamos conhecer o jogo né velho Beleza filho Boa, boa, boa E já sai de perto do tsunami E já vamos tentar fazer o nosso primeiro chute velho Espada de Odin Odin Tudo Vamos com a espada de Odin na cara do Astaroth velho O Astaroth só tem uma técnica né Que é o fim E o fim E é gol E no primeiro ataque a gente já abre o placar 1 para a aliança final 0 para Playados do Céu Azul Aos 2 minutos quase 3 do primeiro tempo velho Boa, boa Já abri o placar 1 a 0 Agora já vou dar no meio aqui Porque comigo assim Eita Eu ganhei já dando no meio de medo Eu tô no meio dele Mas não consegui Vamos Fubuki Boa Vamos Afrodinho Eita Ia Afrodinho Ia, ia Só ia Dá no meio Afrodinho Eita Boa Fubuki Não é Ia, ia Já pega a bola aqui velho E já vão partir pro ataque Ah, ia Mano O cara tá Eita Que briga danada essa daqui velho Nossa senhora Vamos sair ali de perto Porque ali as coisas não estão difíceis Ah velho Gravitation E eles já estão com o ataque deles bem avançado velho Aqui na nossa zaga mano Não vai passar Boa Nossa defesa se deu melhor Boa, conseguiu chegar Ai, toca essa bola Ai meu Deus Boa, boa, boa Vamos pro ataque velho Vamos pro ataque Vamos pro ataque Ai, 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 ai Ai, deu ruim velho Boa, Edgar Ainda dá velho, ainda dá Ainda dá Dá mais não Nossa velho Tá difícil aqui esse meio de campo Aqui tá muito dolorado as coisas aqui velho Hum, deu ruim, deu ruim, deu ruim Alguém, alguém com o TPG Ih, deu ruim velho Aí é Tornado Vou arriscar não Dele é É um pouco mais avançado Vamos lá aí Muro do tempo Será se a gente vai conseguir defender com o Muro do Tempo? Conseguimos Conseguimos Boa, Nero E o Nero segurou aqui a bagaça velho Opa Ai, velho Não vai não, vai chutar não Boa, Cabenhama Montanha Boa, Cabenhama é top demais velho Cabenhama tem jogo que não foi nada velho Dá até raiva mano Aí foi a bola rolar Não fi, não fi Não dá uma dessa não meu pai Ai velho Brilha atômico E o time lá do Play Adds do Céu Azul Tá dando uma pressão na gente aqui velho Mas vamos, vamos Vamos deixar essa pressão não mano Muro do tempo E a GOOOOOOOL Empata a partida E o Brilha atômico supera a defesa do Nero 1 para a aliança final do escrito Aliança Z 1 para Play Adds do Céu Azul do Ultimate Gelau O jogo tá empatadíssimo ao quase 12 minutos do primeiro tempo Eu vou partir pro ataque velho Eu vou partir pro ataque mano Ah velho, é falta Olha a falta Olha a falta Caramba, o cara tá O cara tá meio abusadinho aqui né Vou dar no meio Alguém, alguém, alguém vai indicar Deu ruim velho Ruptura do caos E lá vem o Ruptura do caos velho Agora vai dar uma Vamos Nero, vamos Nero Eu confio que o Nero fica a defender Nero Vamos Muro do tempo Tá longe o chute velho E GOOOOOOOL Vira, vira a partida 2 para Play Adds do Céu Azul 1 para a aliança final De virada, de virada velho Isso é louco Mas vai ficar assim não Não vai ficar assim não Vamos afrodir, vamos afrodir Vamos meu parceiro Vamos meu parceiro Vamos montar nosso poder também meu parceiro Se ele mandou aqui, nós manda lá Ruptura do caos Ele mandou o caos play aqui Nós vai mandar o caos play lá velho E aí goleirão, como é que vai ser? E lá vem o Asteroid com a sua técnica um fim E a GOOOOOOOL É Toma lá da cara Dois para a aliança final Dois para a aliança final Dois para a aliança Z Dois para Play Adds do Céu Azul Do Ultimate Gelau A partida está aí pra estar De cima aos 14 do primeiro tempo Eu já derrubei dois de uma vez só Porque eu posso velho Goende pode, Goende pode Vamos Goende, vamos chutar Fogo máximo E aí goleirão Fogo máximo, tá longe né mano E o fim E é GOOOOOOOL E vira a partida pro outro lado agora Três para a aliança final do Espírito Aliança Z Três para Play Adds do Céu Azul Do Ultimate Gelau E eu vou dar no meio aqui Porque eu posso né mano É Se eu conseguir te acertar Mas Ih lá vem velho Dark Materia Eita velho Dark Mater Vento Muro do Tempo Vamos Nero Vamos Nero Faz uma pra Deus ver Nero Vai Ih defendeu Olha o Nero velho Nero me escutou mano Coração das cartas Tá ligado né Boa Fubuki Agora é nossa vez Para que o ataque Fubuki Vamos para que o ataque Vamos Fubuki Vamos Fubuki Fuboende Fuboende E Cross Fighter Fogo Cruzado Fogo Cruzado E vamos colocar uma pressão no Asteroid velho O Finn vs Fogo Cruzado Quem vai se dar melhor Oh O Asteroid velho O Asteroid defendendo tudo aí Meu parceiro Vamos lá Você não vai passar pelo nosso zagueiro velho Terremoto Ai toquei errado Mano Tô tocando errado direto aqui nessa lateral Tá complicado Mano Alguém pega a bola dele pelo amor de Deus Ae Fubuki É errado Vamos Edgar Vamos pro ataque Edgar Vamos pro ataque Edgar Vamos mostrar o poder da nossa Excalibur 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 Vou mostrar todo o poder da nossa Excalibur velho Excalibur vs O Finn Defendeu Caramba velho Olha o Asteroid causando aí velho Olha só mano Vai tirando pro cara Tá causando mano Vamos Burn Vamos Vamos Agora Vamos chutar Boa Vem da Val de Fogo Vem da Val de Fogo Pressão total no goleiro Asteroid E É Gol E amplio pra cá 4 Para a aliança final do escrito Aliança Z 2 Para a playa do céu azul do escrito Timete Gelau 4x2 aos 21 do primeiro tempo velho O jogo tá muito bom Beleza Já tocando aqui Vamos fazer a bola girar Boa Boa Agora vamos colocar mais uma pressão agora com o Piddle velho Vamos mandar Ai Não deu tempo de fazer a level 3 velho É velho O Asteroid tá trabalhando nessa partida hein velho Defendeu Beleza Beleza Vamos andar no meio Eita Dei no meio errado Vai 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 Alguém tá no meio Ai Tupão 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 Boa Boa Nero 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 Causando aqui também velho Olha o Nero causando Eita Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Vai 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 de gada no meio Ihhh Buracão de fogo Buracão de fogo Tá no level 1 velho Vou usar o nosso level 2 Buraco de minhoca Boa velho O Nero tá pegando demais hoje velho Você é doido Vamos tentar mais uma Vamos tentar mais uma aqui Mais uma ruptura do caos galera Será que ele Ihhh Ele não vai conseguir Gravitation Toma Boa 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 Ai ai Sai de pé desses caras Ah Eu vou disputar com você Meu parceiro Quem vai se dar melhor Puta Ele se deu melhor velho Ele se deu melhor mano Boa 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 Meu querido Ai Eu já tinha apertado o botão velho Que zica mano Esse meio de campo aqui Tá truncado hoje velho O jogo tá difícil aqui no meio de campo hein mano Ai Caramba Boa Não vai passar pela gente, não Irremoto Toca, toca, toca Boa, boa, é agora, é hora do ataque É hora do ataque Grilho atômico Grilho atômico versus o fim Quem vai se dar melhor nessa de puta Defendeu, velho, olha só, mano A Star Wars, velho, tá dando boi não, mano Caramba Ai, toquei errado Vai dar no meio Ai, dei no meio, dei errado Vamos, Fubuki Snow Angel Boa Toca, 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 toca Fubuki Mano O cara ainda tem um toque errado Boa, vamos edgar, vamos edgar Vamos mostrar nosso Excalibur de novo, Edgar Excalibur Defendeu, caramba, mano, o Acharut tá defendendo tudo, velho Como que ele defendeu nosso Excalibur, mano, é? Caramba, e acaba o primeiro tempo O jogo tá muito equilibrado O jogo tá muito acirrado no meio de campo, velho Quatro para a aliança final do inscrito Aliança Z Dois para Play Ads do Céu Azul do inscrito Ultimate Gelau E o jogo tá muito disputado Deixa no comentário quem vocês acham que vai se classificar Quem vocês acham que vai ganhar o jogo, galera Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando também dessa terceira temporada Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, galera Eu já começo dando no meio e não pegando ninguém, né? Então eu já vou dar no meio e não pegar ninguém Mais uma, não acaba Se na terceira eu não consigo pegar ninguém, aí dá ruim, né, velho Eu vou partir pro ataque E eu vou com o Impacto Glacial Eu acho mó da hora essa técnica E já vamos emendar com o Fogo Máximo O Impacto Glacial do Gazel Com o Fogo Máximo do Goende Daria um Vendaval de Fogo Não daria não, galera? Eu acho que sim E é gol! E seria um Vendaval de Fogo, velho Cinco para a aliança final Dois para Play Ads do Céu Azul Três gols de diferença, velho Eu já dou no meio porque eu posso, né, velho Eu dou no meio de novo E eu vou dar no... Mano! Dark Materia! Vou arriscar não, velho Vamos de level 3 Muro do Tempo! Defendeu, mano! Olha o Nero! Mano, o Nero tá catando demais hoje Compensação nos últimos jogos aí que ele teve, né, velho? Boa, velho! A gente tá com uma zaga bem legal, velho A zaga tá muito forte, mano Terremoto! Boa, boa! Vamos afrodir! Vamos afrodir! Vamos afrodir! Vamos afrodir! Vamos mostrar nossa poder afrodir! E agora? Agora vai! O Pintura do Caos! Caos Blaker! E aí, a Tarant, qual é que vai ser, meu parceiro? E a GOL! Seis para a aliança final! Do inscrito aliança Z! Dois para play azuis! Céu azul do time! Meitigelau! Vai! Vai! Ikuよ! Vai, Fubuki! Vai, 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 vai! Boa, boa, vamos, 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 vamos! Toca! Vai, 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 vai! Não, não, não! Apertei! Ai, apertei errado, mas deu certo! Apertei errado, mas deu certo! Tá só! Até quando eu joga lá, foi o Pintura do Caos! Eu não vou fazer o Pintura do Caos! Boa, 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 boa! Ai, Tobitaka, seu chato! Bem, bem! E rouba a bola, né? Cadê o Pintura do Caos? Mano, tô sem ter fé neles, velho! Vamos, Tobitaka, vai! Eu também tô sem ter fé neles, velho! Tô de boa! Boa, Goend! Ai, velho, que raiva! Vai dar no meio, vai dar no meio! Tá no meio, ok? Vai, Goend! Vai, Goend! Goend! Goend, o acúmulo! Raio da Sombra! E lá vem o Raio das Sombra, velho! Espero que a gente consiga defender, mano! Mundo do Tempo versus Raio da Sombra! E... É gol! E diminui a vantagem! Seis para a aliança final! Três para Playados do Céu Azul! A única coisa de errado nesse Playados do Céu Azul, mano, porque o trio... Bany, Afrod e Gazel não tá aparecendo muito na partida. Se eles aparecem, a gente tá na rocha, velho! E eu já vou chutar! Furacão de Fogo! Vai, Doi! O fim! Ih, defendeu! Velho, o TP do Astaroth não baixa nem a pau, né, velho? Vocês já prestaram atenção nisso daí? Vai, Fumur! Ai! Furacão de Fogo! Tá longe! Furacão de Fogo! Furacão de Fogo! Far Nero! Vou usar level 2, dá o suficiente, velho! Furacão de Minhoca! Boa, Nero! Nero causando aí, velho! Defendendo tudo, mano! Eita, deu ruim! Vai com a Benhama! Vai, vai, vai! Vai você! Ai, deu ruim, velho! Impacto Glacial Na cara do Nero, mano, é isso mesmo Vou usar o Muro do Tempo, velho Muro do Tempo versus Impacto Glacial Quem vai se dar melhor, Nero? Será que ele vai defender? E a Gol! E marca o quarto gol Seis para a aliança final Quatro para Play Ads do Céu Azul, velho Diminui a vontade, mano Olha os caras, João Vamos para o ataque Ai, caramba, que raiva Eu tenho uma raiva de chute, velho Vou dar no meio Boa, boa Vai, 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 vai Carrega o chute Ai, eu estou CTP, velho Agora que eu vi Vamos, Fubuki Vai, vai Eu não sei se você alcança, Fubuki Vai, ó Vamos lá, vamos lá Vamos tentar defender, velho Ih, está longe Ele está muito longe, velho Não é possível, mano Não é possível Boa, Nero Olha o Nero aí, velho Aparecendo na partida, mano Ai, caramba Vai, vai Vocês estão sem TP, velho Vai, vai, vai Toca aqui, toca aqui Toca a bola, molequito Mano, o jogo no meio de campo Está treta aqui, velho Na boa Olha só Vai, vai, vai Oh, caramba Cadê um Você Dei no meio errado Mano, está treta esse meio de campo aqui Eu vou falar Boa, boa Agora eu vou participar Vai Boa Impacto glacial Consegui no último momento Fazer o chute, velho O fim Mano, ele defendeu, velho As tarotis está causando também aí, hein, mano Caramba, velho Vamos, time Vamos pro time Vai, Fubuki Vai, Fubuki Ah, velho Raio da sombra Velho, está treta aqui Essa partida aqui pra gente, hein, velho Ainda bem que a gente tem TP, mano Muro do tempo Velho, as coisas aqui estão difíceis, mano Ih, defendeu, defendeu Não acredito que o Nero defendeu, velho É sério, não acredito, mano Vamos pro Bucu Vamos pro Bucu Aguente Vamos, meu parceiro Vamos, meu parceiro E vamos lá Fogo cruzado Vamos colocar pressão aí no as tarotis, velho Porque os caras estão querendo chegar, mano Estão querendo ir dar a partida Mano, ele defendeu Defendeu, velho Mano, segundo tempo a Starut tá defendendo tudo, Joe Vai, 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 vai Ah, mano, tá de brincadeira, velho Huracão de fogo P2 Vamos dar o Muro do Tempo, velho Eu não vou arriscar não, mano E defendemos, né, velho Defendemos, né Boa, Nero Caramba, mano 6x4, velho O jogo tá disputadíssimo aqui, mano E agora eu vou pro ataque Vamos tentar nossa técnica suprema novamente, velho Aí, aí, sai que vai ter que ficar, velho Vem, 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 vem Não dá, mano Não dá, hein, mesmo Ah, vou ter que disputar, velho Não dá, mano E aí, goleirão Qual é que vai ser? O fim Mano, ele defende Mano, eu não acredito que a Starut tá pegando tudo, velho Tá defendendo tudo, mano Vai diga, vai diga Vai diga, senhora Nós temos uma defesa, praticamente Não, toca errado, não Toca errado, não Sai daí da bola, velho Mano, tá difícil aqui, velho Cadê alguém? Ali O Fidel, mano Vamos, Fidel Aparece no jogo, meu parceiro Aparece no jogo, meu parceiro Espada de Odin Espada de Odin Versus O fim Caramba, mano Tá tendo uma barreira gigante aqui, velho Cê é louco, mano O Starut tá pegando tudo no gol aqui atrás, velho No segundo tempo, mano Vai dar no meio, diga Ele vai estar seguindo Não é possível Mano, eu não acredito Ele tá segurando tudo, Joe Ai, 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 ai Não, 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 não Boa, boa, boa Ai, caramba, velho Vai, vai, vai Ai, cara Vai, Tobitaka Vai, vai Não dá Não alcança nem ferrando Não vai alcançar, não Ufa, sabe que ele é burro Tá impedido Velho, que jogo disputado é esse, mano Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando dessa partida, velho Tá muito disputado, mano Eu vou dar no meio Ai, caramba Vai, vem Vamos, Fubuki Aparece, Fubuki Aparece, Fubuki Vai, Fubuki Ai, caramba Caminhão do céu O caminho do céu Passagem do céu, né, velho Muro do céu Muro do céu Muro do céu Quem vai se dar melhor nessa, velho Ó, o Nero também, mano O Nero também resolveu segurar aqui atrás, velho Vamos, pode ser nosso último ataque, velho Vamos, Goinge Pode ser o último ataque da partida, velho Ah, não Não, não Dá, mano Dá, mano Vai, vai, vai Ah, alguém Mano, ninguém com TP pra roubar a bola dele, velho Pupintura do Kao Kaos Blaker E vai emendar Vacilão E emendou O pai é torneio Vai diminuir a potência do chute Mesmo sendo Ih, eu tô sem TP, velho Vai diminuir nada, mano Vai ser gol do mesmo jeito E é gol Diminui a partida 6 para aliança final do inscrito aliança Z 5 para playades do céu Azul do Ultimate Gelau Faltando menos de um minuto pra acabar a partida Será se dá tempo de mais um ataque, velho? Será se dá tempo de mais um ataque? Cadê meu trio? Cadê meu trio perfeito? Trio que eu adoro Trio que eu amo E... Pupintura do Kao Vamos tentar aqui, velho Ih, ele vai diminuir a potência do chute, velho Terremoto O chute vai chegar fraco lá, velho O fim Se defendeu O Astarut, velho Tá de parabéns o Astarut no segundo tempo, velho Defendeu tudo, meu parceiro Toma Uuuuh Vai, goente Boa, será se dá tempo, velho? Tem menos de 30 segundos pra acabar a partida, velho E acaba a partida O jogo disputadíssimo, um jogo difícil O jogo acertado, velho Que jogo foi esse, meus inscritos, querido? Um jogão muito disputado como esse, velho Seis para a aliança final do inscrito Aliança Z Cinco para Playades do Céu Azul do inscrito Ultimate Gelau O time guerreiro, velho Que não parou em nenhum momento, velho Buscou, 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 velho E no finalzinho quase que empatava, velho Então, meus parabéns o Ultimate Gelau Com seu time Playades do Céu Azul Foi muito guerreiro Infelizmente não conseguiu se classificar Mas seu time jogou muito, meu parceiro Muito obrigado aí por ter feito esse time da hora E um parabéns especial pra você A aliança Z com seu time A aliança final, seu time foi mais guerreiro ainda E conseguiu se classificar E conseguiu levar a melhor nessa, mano Meus parabéns pra você com seu time E temos mais um classificado Para a próxima fase da Terceira temporada do duelo de inscrito É o time do aliança final do inscrito Aliança Z, velho Então, galera, muito obrigado por tudo Valeu, galera Tamo junto, falou E não esqueça que a palavra secreta de hoje vai ser Edgar Edgar é a palavra secreta de hoje O que é a palavra secreta, Cobra Gaming? Pra vocês que não viram até agora, galera Todo final de jogo Eu tô falando uma palavra secreta Pra ver quem é aquele inscrito foda-elástico Que assiste os vídeos do começo ao fim Só os inscritos que assistem os vídeos do começo ao fim Vai entender, galera Porque quem assiste do começo ao fim Vai escrever aí na descrição do vídeo Nos comentários, galera Vai escrever aí o nome Edgar Todo mundo que escrever Edgar Eu já vou estar sabendo que Você é aquele inscrito foda-elástico Que assiste o vídeo do começo ao fim Beleza? Pra mim ter um controle Pra mim saber mais ou menos Qual é a quantidade de inscrito Que assiste o vídeo completo Do começo ao fim, beleza? Então, hoje a palavra é Edgar Então, muito obrigado, galera Por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Porque eu fui Eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau